Estação Diária Desporto Bem-vindos ao Desporto na Estação Diária. Tondela, Lusitano de Vildo Minhos e Mortágua, Académico de Viseu. Estão sorteados os jogos do torneio solidário promovido pela Associação de Futebol de Viseu. Dias 17 e 18, em Tondela e Viseu, joga-se este torneio que junta Tondela, Académico de Viseu, Lusitano e Mortágua com a receita a reverter para os bombeiros de Tondela, Mortágua, Santa Cumbadão e Viseu. O sorteio foi feito durante a gala dos 91 anos da Associação de Futebol. Foram entregues os troféus relativos à época 2016-2017. Assim, sexta a 17 de novembro, vão defrontar-se Tondela, Lusitano de Vildo Minhos e Mortágua, Académico de Viseu. Os jogos das meias finais serão sexta à noite em Tondela, no Estádio João Cardoso. No sábado, dia 18, à tarde, no Fonteu, jogam primeiro os que perderam na sexta para a definição dos terceiro e quarto lugares, seguindo-se o jogo da final. O viziense Paulo Sousa é o novo treinador dos chineses do Tianjin Guangjiang, equipa que terminou no terceiro lugar da Liga Chinesa de Futebol. O treinador português, que na época passada orientou a Fiorentina, substituindo o italiano Fábio Cannaval. Paulo Sousa estava sem treinar desde que deixou a Fiorentina, e chegou a ser apontado como futuro treinador do Milan, mas optou pelo Campeonato Chinês, onde vai encontrar o outro treinador português, André Vilas Boas, que levou a equipa do Xangai ao segundo lugar do Campeonato. No Nacional de Futsal da 2ª Divisão, o Viseu 2001 venceu o derby em Nelas frente ao ABC. Vitória por 3-2 e os vizienses a manterem-se na frente do Campeonato. Liderança partilhada com o Saavedra Guedes bateu o Unidos da Estação por 6-4. Após 7 jornadas, as duas equipas somam 19 pontos e são as únicas que ainda não perderam para o Campeonato. Jornada 7, onde a Japa Taboasso foi derrotada no Silvado por 7-2, e se mantém na cauda da tabela com apenas 3 pontos, tantos quantos soma o Unidos da Estação. Já o ABC de Nelas, apesar da derrota, com o Viseu 2001, manteve o 3º lugar, mas agora a 4 pontos dos líderes. Na próxima jornada, o ABC vai jogar ao Lubitos Futsal, o Unidos da Estação recebe o Silvado, a Jave joga em casa com a Juventude Gaia, e o grande jogo é o domingo no pavilhão Cidade de Viseu, com o Viseu 2001, Saavedra Guedes. Marco Menezes, jovem nadador do Crasto, vai representar Portugal no Campeonato do Mundo de Natação para Swimming, que se vai disputar entre 28 de novembro e 8 de dezembro na cidade do México. Marco Menezes é um dos três atletas convocados para a equipa nacional, estando prevista a sua participação em duas provas do Mundial, nadando os 100 metros costas e os 50 livros na categoria S11. O nadador Castarense, recorde-se, é o atual detentor do recorde nacional dos 100 metros costas, marca que alcançou recentemente durante a participação no Open de Eindhoven, na Holanda, melhorando uma marca que lhe pertencia e que tinha alcançado durante uma prova em julho na cidade alemã de Berlim. E assim ficaram contadas as principais histórias no desporto. Legenda Adriana Zanotto